Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, aqui no Palácio do Planalto. E neste fim de semana chegarão a várias cidades brasileiras, mais de 200 médicos cubanos que vão atuar em localidades consideradas prioritárias pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. Eles vão participar a partir de hoje de um curso de 120 horas com aulas sobre saúde pública brasileira e também língua portuguesa. Nesta manhã o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai fazer o acolhimento desses médicos inscritos no programa. É necessário que os profissionais sejam aprovados no primeiro módulo do curso para receber então o registro profissional provisório e assim possam atuar no Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto.